Olá, eu sou o jornalista e radialista José Eduardo e trago mais esse curso para você, curso de editor de áudio. Bom, nós vamos aprender aqui a coisa prática da edição de áudio. Não entraremos tão detalhadamente, mas exatamente direcionaremos o curso para a produção de conteúdo, edição de vinhetas, edição de matérias de conteúdo e notícias, a gravação e montagem, de conteúdo para você montar seu conteúdo de forma profissional. Veja os detalhes aí do curso e se inscreva agora mesmo no curso de editor de áudio. Nos encontramos na aula.